O Marítimo perdeu com o Futebol Clube do Porto por 2-1, em jogo a contar para a vigésima jornada da Liga Noz. A partida começou com a equipa Norteém a marcar, num lance de muitos ressaltos, que acabou com o Uribe a rematar para o fundo das redes. Os verde-rubros responderam de imediato e na sequência de um pontapé de canto, Joel Taguel o desviou para o segundo posto, onde apareceu Léo Andrade a encostar para a igualdade. Aos 34 minutos, a equipa azul e branca quase marcava, mas Amir fez duas defesas de enorme qualidade. O segundo tempo iniciou com uma oportunidade para Joel Taguel, após transição rápida, mas Marchesin defendeu o remato cruzado do avançado camaronês. À passagem da hora de jogo, foi a vez de Correia tentar a sua sorte, com um remato de fora da área que obrigou Marchesin a aplicar-se. Ao minuto 83 surgiram dois lances de perigo para os verde-rubros, o primeiro por parte de Alipur e o segundo num grande capseamento de Zainadine, mas a bola foi oposta com Stronto e na recarga Marchesin defendeu o remato de Léo Andrade. Em cima dos 90 minutos, o árbitro Vítor Ferreira assinalou o penalti por falta sobre Francisco Conceição, Otávio assumiu e marcou o 2-1. O Marítimo volta a entrar em campo no próximo domingo, em casa do Portimonense. Música